I got this feeling inside my bones It goes electric, baby, when I turn it on All through my city, all through my home We're flying up on ceiling when we're in our zone Olá, confira o programa especial dessa semana Diretamente do Baile do Advogado, da UAB de Santos e Cubatão O evento que teve como atração especial Banda General Tequila e também buffet de linha Fique por dentro de como foi essa festa Presidente Marcos da Costa também prestigiando esse baile Vindo a Santos, como é que está encontrando os colegas na data de hoje Baile do Advogado é o tradicional mês do Advogado Que é o mês de tantas comemorações Verdade, eu tenho a alegria de todo, por agosto Desde o início da primeira gestão minha Aliás, desde antes, quando eu era vice-presidente e diretor do Zorreiro Eu sempre fiz questão de participar dos eventos aqui de Santos Primeiro, por representar essa subseção tão importante Que é a subseção de Santos Depois pela grandeza da qualidade dos advogados E dos números também de Santos Mas também porque aqui eu me senti em casa Estou ao lado dos meus amigos E hoje encerro um mês muito intenso de comemorações Ontem mesmo eu estive em Guarulhos Começou amanhã Fui a Ativaia Fui a Campinas E durante o mês inteiro foi assim Viagens para o interior do estado, para outros estados Comemorando o 11 de agosto Mas encerrando as comemorações com chave de ouro Aqui era a Serigia no Bolo Que é o Bale de Santos E São Paulo esse ano sendo presenteado Com a Conferência Nacional da Advocacia Como é que são os preparativos aí para esse evento? Foi uma grande vitória da Advocacia de São Paulo A conferência acontece a cada três anos Mas em São Paulo fazia 50 anos que não vinha Portanto é o maior evento jurídico do Brasil Estaremos recebendo advogados de São Paulo De todo o estado E também dos outros estados A expectativa é que temos em torno de 40 mil profissionais Reunidos no IMB, 27 a 30 de novembro Estamos nos momentos finais Será uma belíssima festa A parte da organização está pronta Já está tudo prontinho E estamos aí agora na parte da divulgação São 250 palestrantes nacionais Algumas grandes surpresas Estamos aí aguardando a confirmação Mas o maior constitucionalista do mundo Que é o Carlos Tiro deve estar presente Os ministros supremos Certamente todos estarão Do STJ, os tribunais de justiça Notadamente o Tribunal de São Paulo Os trabalhistas Num palco de discussões da Advocacia Mas também da cidadania Vocês sabem que a conferência Ela é evidentemente um evento da Advocacia Mas ela assumiu uma proporção E uma tradição no Brasil De servir aos momentos históricos do país Então por exemplo A constituinte exclusiva Que gerou a Constituição de 88 Ela nasce numa conferência nacional A lei da anistia Que pacificou o país E levou a redemocratização Nasceu numa conferência nacional O governo federal de então Do general Geisel Esteve presente pelo senador Anunciando que atendia o pleito da ordem Estava encaminhando o projeto da anistia São exemplos para mostrar Que nós estaremos mais uma vez reunindo A Advocacia de São Paulo e do Brasil Discutindo a valorização da nossa classe Sim, mas também buscando encontrar os caminhos Para que o país saia dessa crise de uma vez E reencontre o seu caminho De crescimento social e econômico Então é importante mesmo É um evento que traz muitos resultados Para a Advocacia Como também para o país Estão aproveitando Reforçando Vamos reforçar aquele convite Para toda a Advocacia comparecer nesse evento Todos estão convocados Não é um convite É uma convocação 27 a 30 de novembro No ENBI Inscrição pelo site Conferência.oab.org.br Venha fazer parte dessa grande história Apoiar o AB e apoiar o Advogado Para nós é uma honra É um prazer É um sucesso Ainda mais com uma festa assim Tão bem elaborada E com tanta riqueza de detalhes E de cuidados Então para nós agregar a marca aqui Numa iniciativa tão bonita E tão bem realizada É um prazer Uma honra E um sucesso O restaurante vai bem Estamos lá na cidade Atendendo o pessoal lá do centro Com serviço de qualidade Todos os dias com cardápio diferente Com uma proposta de alimentação apropriada Saudável Segura É um prazer a gente poder atender o advogado E atender a comunidade de Santos Música Agora estamos com o nosso tesoureiro da OAB São Paulo Doutor Ricardo Toledo Que também veio prestigiar essa festa aqui em Santos É uma festa grandiosa A advocacia não vive apenas Nas responsabilidades diárias Da defesa da cidadania Da defesa do Estado Democrático de Direito Mas nós temos esses breves e atos Em que na advocacia se congraça Em que as amizades são construídas São fortalecidas E é importante É importante porque Na nossa breve passagem terrena O que fica mesmo São as grandes lembranças E sobretudo as lembranças De amizade Que nós formamos E um dos projetos que a gente pode estar destacando Agora é o portal da transparência Esse é um serviço que também vem de encontro Com o que já está sendo realizado aqui na subseção Sem dúvida A despeito da ordem dos advogados do Brasil Não receber nenhum centavo de dinheiro público Me parece que é compromisso do gestor da entidade Prestar as contas detalhadas A advocacia Me parece que não é apenas um dever ético De quem momentaneamente está à frente da entidade Porque nós passamos E logo outros virão Mas de outra parte É direito do associado Do advogado Que está vinculado à ordem dos advogados do Brasil Saber a destinação Nós temos mais de mil postos de atendimento em todo o Estado Mantidos exclusivamente com recursos Dos advogados Se algum advogado vier de São José do Rio Preto Para Santos Vai ter uma sala para ele Um computador Um equipamento Para que ele possa minimamente exercer a sua profissão Fazer uma petição Um espaço com um cafezinho Com alguma coisa Então por mais distante que ele venha para cá Haverá um espaço para ele E vice-versa Daqui se alguém vai à Dracena A Urupês Haverá um espaço que a advocacia pode usufruir E isso é custeado por nós advogados Exclusivamente Então é importante que se saiba exatamente Os números são grandiosos Porque nós somos mais de mil postos de atendimento 2.400 funcionários A uma folha mensal de pagamentos muito grande Até para preencher esses espaços E então é possível que a gente A partir de agora Com este projeto que será votado no Conselho Seccional Nesta segunda, 28 de agosto Possa, de uma vez por todas Deixar de uma forma transparente, clara Toda essa destinação dos nossos recursos Até também para o advogado ter ciência De todos esses investimentos Em estruturas e em produtos de si próprios Exatamente Veja que nós temos aí diversos projetos Em que nós buscamos a obtenção de uma casa própria Para a advocacia Que isto vira uma propriedade da entidade É uma propriedade dos advogados É um patrimônio que fica Então nós temos aí um projeto com o BNDES Que no último ano nós construímos 14 Novas casas de advogado No estado todo Já estamos, assim que terminar esse ano Entregaremos 14 Iniciando um novo projeto Para mais uma leva grande de novas casas Porque é importante que o advogado Na ordem se sinta Verdadeiramente em casa Porque essa é a casa do advogado É a OAB E também uma sincronia, né? Santos e São Paulo também ando junto Sem dúvida O presidente Luiz Fernando Toda a sua diretoria Faz um trabalho muito comprometido Muito sério Muito correto Sobre todos os aspectos Um aspecto financeiro não poderia ser diferente É louvável os esforços Que a diretoria toda tem feito Para que possamos sempre Evitar gastos excessivos Há um esforço muito louvável Que é da concentração de recursos Naquilo que efetivamente seja É absolutamente dispensável E isto Para mim está muito claro Que este compromisso Este comprometimento Da diretoria Da OAB de Santos Nos leva a um patamar Superior Que é o patamar Da retidão Da seriedade E sobretudo Da valorização do advogado Então nós estamos muito contentes Com essa parceria que foi traçada Com essa gestão da OAB Entre a corretora Secursever Que eu sou sócio E a Porto Seguro E a OAB Porque a OAB É uma entidade de classe Formadora de opinião Que é muito importante Que seja Essa junção de produtos Entre a Porto Seguro E a nossa corretora Para divulgar Dentro da classe Produtos que podem ser Muito úteis para a classe Por exemplo De área de doença De afastamento E menos os seguros Como tem O plano de celular Que é da Porto Seguro Que é o Conecta Então a corretora Que tem mais de 30 anos No mercado Que trabalha com todas As áreas de seguro Ficou muito contente Com essa parceria E a Advocacia Feminina Aqui de Santos Muito bem representada A doutora Heloísa A doutora Kátia A doutora Heloísa Representando a Associação Dos Advogados Aqui de Santos Sempre num bom relacionamento Também com a OAB Isso mesmo Estamos numa parceria Que tem dado bastante certo Há bastante tempo Não é? Graças a Deus A classe tem que ser unida Tem que cada vez Ficar mais forte Para enfrentar Todos esses problemas Que estão acontecendo Hoje em dia A associação também Vem com muitos cursos Palestras Sempre aprimorando O nosso conhecimento Porque o cliente Tem que estar sempre Muito bem defendido Nós temos que estar Sempre atuantes Sempre com tudo Muito em dia O movimento político Está complicado Mas a gente está sempre Atento a tudo Com as nossas palestras Também temos As nossas diversões Não podemos esquecer Também do lazer Então temos a barraca de praia Outros eventos Também que a gente Sempre costuma fazer Para ter a reunião Do advogado E hoje esse baile É muito bonito Muito bacana A gente poder estar aqui Podermos nos confraternizar Com os colegas E esquecer um pouquinho Dos problemas Mas é ótimo Viver a advocacia Participar de tudo E lutar por ela A gente tem que reforçar Esse convite Advogado participar De todos os eventos Da associação Barraca de praia Que sempre é uma delícia Diversas atividades Também É um outro momento De estar reencontrando E também os colegas Com certeza Sempre temos Que fazer um churrasco Fazer algum evento Muito gostoso Futebol para os homens Todos os sábados Também O pessoal procura participar E está sempre Com uma coisa nova Quem tiver alguma ideia Venha, participe Que seria muito bem-vindo E a associação Dos advogados trabalhistas Representada pela doutora Cátia Doutora, que temos agora Para divulgar também Um seminário Como que vai ser isso? Então Primeiro Uma belíssima festa Quero parabenizar O senhor Luiz Fernando E um evento Muito bonito E excelente Além da união Nesses eventos Com as classes Advocacia trabalhista E Advocacia da AES Temos que estar sempre Unidos nesses eventos Porque não é só A tristeza Das reformas trabalhistas Que a gente tem que estar falando Os vagões Os trabalhos Mas nesses eventos É um meio Para a gente relaxar Que nem a Heloísa disse Na barraca de praia A laçação Sempre Muito bem gostoso Passar lá Uns domingos E sábados Mas também Temos que Ver essa parte Também De Não digo Adequado Mas preparar Também os advogados Agora na reforma Que a gente está falando Nós vamos ter Os seminários De 25 A 27 de setembro Lá na UAB Para Todos os profissionais Na área E a própria sociedade Que a gente Precisa ter Esse Preparo Porque a reforma Veio realmente Para mudar quase tudo Não digo Tudo Mas para cuidar Quase tudo Então a gente Precisa ter esse Preparo Que não vai ser fácil Enfrentar E a doutora Cátia Também além De estar à frente Da associação Dos advogados Trabalhistas Também Se divide um pouco Com a coordenadoria Regional e da mulher Pela UAB E como é que também Sendo realizados os trabalhos Agora temos uma cartilha Uma novidade Sim Nosso próximo evento Agora Seria 19 de outubro Que é o outubro rosa Lá na UAB A coordenadoria regional Que eu represento Pela UAB São Paulo Que vai de Bertioga Até Peruíbe Então vamos fazer Esse regional Com o lançamento Dessa cartilha Que é uma cartilha Para as portadoras De câncer Da mulher Com todas as informações Da região Onde elas podem Se socorrer Pode ter uma ajuda Então toda essa informativa Vai ter nessa cartilha E nós vamos fazer O lançamento Em 19 de outubro Foi muito gratificante Para a gente Essa oportunidade Que a UAB nos deu Para fazer isso E também já estamos Nos preparativos Para o outubro rosa Esse evento Já se tornou tradicional Na advocacia Ah sim Fizemos no ano passado Foi excelente E esse ano Nós vamos fazer Junto com o novembro azul Fizemos uma data só Para representar Tanto o outubro Como o novembro azul E essa informação Vai ser excelente Para a sociedade E para todos os colegas Que participarem E a mulher Então tem se tornado Realmente mais participativa Na advocacia Tem sim E precisamos cada vez mais Não podemos deixar de lado isso Temos que estar sempre atuantes Sempre participando Realmente de tudo Em todas as áreas Temos que estudar bastante Porque tudo é muito dinâmico Mas eu acho que o nosso Faça força de trabalho É muito importante Em todas as áreas Vamos para o legislativo Executivo Continuaremos sempre Nas associações Para um trabalho Para os nossos clientes Que é muito gratificante Em todos os aspectos Nós estamos muito felizes Com essa parceria Com a OAB de Santos A Caixa hoje Mantém dois postos De atendimento Para o advogado De Santos Região Um no PAB Da Justiça do Trabalho De Santos E o outro No PAB Da Justiça Federal De Santos A noite está muito agradável A festa está impecável É sempre um prazer Estar participando Dos eventos Junto com a OAB de Santos Bom, eu sou agora com a secretária-geral Nossa diretora Marília Bonavides Que festa maravilhosa, né? Maravilhosa Estamos muito felizes Nos preparamos para essa noite Há quatro meses Que a gente está atento aos detalhes E preocupados em dar uma festa bonita A altura do advogado santista E da região Então os mínimos detalhes foram pensados E então por isso a gente está muito feliz A gente tem que destacar, né? Bifeu de linha sempre muito excelente, né? Já tem uma história aí na cidade de Santos também A atração da banda General Tequila, né? Que os jovens gostam bastante Sempre agitando É verdade A Odelinha eu sou até suspeita para falar Porque eu fiz muita questão que fosse ela Fui até pessoalmente lá conversar com a Cíntia A quem desde já agradeço E o local E o General Tequila Enfim Todos os detalhes pensados Foram pensados com muito carinho E com o intuito realmente De premiar o advogado De unir a classe De pacificar a classe Porque é assim que a gente quer viver aqui em Santos É assim que a advocacia santista merece É essa atenção É essa preocupação É isso que para a gente Que é primordial Com certeza E nesse primeiro ano de gestão A gente tem que destacar Que é o trabalho que as comissões vêm realizando, né? É verdade A gente foi também Agraciado com pessoas valorosas Imbuídas de fazer um bom trabalho De se dedicar Então, apesar de sabermos Que os nomes das pessoas Que estão à frente das comissões Já são de destaque O mais bacana ainda É perceber Como elas realmente estão envolvidas E como estão Com vontade de trabalhar Com entusiasmo Então, a gente vê cada dia Um trabalho bonito A gente se surpreende A cada dia A cada semana Com uma comissão se destacando Então, a gente está muito feliz E a gente agradece muito A todos que estão juntos Na OAB Emprestando o serviço Emprestando o trabalho Emprestando o tempo E a gente sabe Que a OAB merece A gente sabe Que é prazeroso Trabalhar para a OAB Mas a gente sabe também Que dá muito trabalho Então, também Fica aqui o agradecimento Às pessoas todas Que estão Aos advogados Que estão à frente Das comissões E emprestando muito trabalho E bom trabalho Sim, até porque São mais de 70 comissões Que hoje tem na OAB E a gente também pode ver Que é realizado um trabalho Não só para o advogado Mas também para a população Prova disso é agora Também a ampliação Do convênio da Cadoge É verdade A gente está preocupado Com todas as áreas Por isso tantas comissões E todas as noites Ou pelo menos No dia sim, dia não A gente está com a casa cheia Ou no mini auditório Ou no auditório maior A gente está com advogados Concursos E a Ocadoge Foi uma atenção especial Porque o Cadoge É o atendimento Ao cidadão carente Que precisa de advogado Gratuitamente Então nós trouxemos O Cadoge Para dentro da ordem Assim o cidadão Que muitas vezes Vinha à ordem Na ânsia De conseguir o advogado Gratuito Agora encontra Dentro da ordem Porque o Cadoge É uma parceria Entre a OAB E a prefeitura Essas duas instituições Juntas prestam Serviço gratuito Ao advogado Ao munícipe E aí a gente Trazendo o Cadoge Para dentro da OAB Ele encontra ali No primeiro momento Que procura a ordem Encontra ali o atendimento E se torna tudo Mais rápido Mais eficaz E a gente está muito feliz De estar prestando Esse serviço Ao munícipe Carente Então é muito satisfatório E agora também Com o posto avançado Na Câmara Municipal Isso mostra também O bom relacionamento Que a subseção está tendo É verdade A gente prima Pelas relações institucionais Então a gente foi A cada instituição Nos oferecemos Como instituição também E numa conversa Com o presidente da Câmara Surgiu essa ideia Que é uma ideia Interessantíssima Porque realmente O munícipe Ou vai a ordem Procurar um advogado gratuito Ou vai a Câmara Municipal Que ali é a casa do povo Então ele vai Votou Eleger o seu vereador E muitas vezes Não tem condições Não tem acesso A advocacia A justiça Então ele indo agora A Câmara Municipal Ele encontra advogados Habilitados Prontos para atendê-lo Então foi uma parceria Extremamente profícua Junto com a Câmara Municipal E que a gente sabe Que vai ser O final sempre É atender o povo Então esse é o objetivo Nosso E eu tenho certeza Que a gente está conseguindo Atingir E eu ganhou A casa do povo Diz-me se vai fazer De uma hora Ação da terra Será Que o Senhor Não é esperança O meu Enfim e descer A fé Cheio de florentes E eu tenho certeza Enfim e descer Dois a tira Que o riso será E eu tenho certeza É E eu tenho certeza Obrigado.